Música Enfim, chegamos a Mossoró, o Clebão é só o pó da Macaúba, né Clebão? Né meu filho, responda uma coisa, olha aí Alexandre, só o pó da Macaúba, Mossoró, aqui é a coisa que a gente tem o time. A primeira coisa que eu fazia agora é jogar o Clebão aqui dentro da banda. Pois é, jogava tudo, né? Agora que a gente não tem dinheiro ainda, o que a gente pode fazer? Olha aí, é Fortaleza, banda louco do asfalto, o pessoal dos carcarazes deixaram aí no reserva aí pra banda louco do asfalto, são os cinco integrantes. Sério? Certíssimo. Olha, o negócio tá sério, olha. Aí, tá bom. Eu vou te apontar, não tá, entendeu? Quer RPG? Coração só te agarra. Agora é tchau. Tchau. É o primeiro flagrante aqui, foi um estreito de caralho, mano. Acabou nossa comédia. Tenta que parir. Faz, faz, porque ele quer fazer uma foto de chegada. Ei. Tá fora, mano. A porta do quarto. O Ion tá dormindo aí, ó. E aí, dá uma... Tá sentindo um macho. Não, mano. Pôr do sol, passar esse som, ó quem rolou, já fizemos uma função no churrasco, né? Tá ótimo, tá ótimo, tá não? Queima aí a produção, alegada aqui trabalhando, ó. Tá rolando aí o rock'n'roll, aí pôr do sol o som ali, ó. É isso aí galera, agora a gente vai passar o som e depois vai ter rock'n'roll à noite, beleza? É isso aí, gente, ó. É isso aí, gente, ó. Tá tudo tranquilo aí. É isso aí. Tá tudo tranquilo aí. Tá tudo tranquilo aí. Tá tudo tranquilo aí. Tá tudo tranquilo aí.